Fala, cambada! Beleza? Vídeo rápido hoje, tá? Estamos desmontando aqui um cabeçote original Volkswagen, tá? Ele vem de fábrica, montado com válvulas, comando, balancinho e tucho, tá? Ele deu um pequeno defeito no transporte, deu uma falha aqui na face do cabeçote, por isso que a gente vai ter que desmontar ele para corrigir aqui, fazer uma solda e uma plana para poder reutilizar o cabeçote, tá? E na hora de desmontar a tampa, como ele estava, ele veio, né? Lacradinho de fábrica, eu decidi já aproveitar e ver como é que é a vedação que vem original, ó. Eu soltei todos os parafusos, mas eu ainda não tirei a tampa de cima, ó. Vamos ver se sai aqui. Aqui, ó. Primeira coisa que a gente observa, tá? O selante que usa é esse aqui, ó. Vocês estão vendo que ele é um... parece uma textura de uma graxa, tá? E ele está seco, como vocês estão vendo... digo, não está seco, está molhado, ó, como vocês estão vendo aqui, tá? Esse tipo de vedante é um vedante, se salvo meu engano, é um vedante anaeróbico, eu acho. Isso aí. Ele só tem a cura total, ele seca, tá? Na ausência de ar, de oxigênio. E onde ele espirra para dentro do motor, ó, como vocês estão vendo aqui, ele não seca, está vendo, ó? Todos esses lugares aqui que ele espira para dentro, ele não seca, tá? Ele só seca aqui, ó, onde estava vedando. Aí ele tem uma textura, pessoal, que parece um verniz de pintura, assim, só que a camada é muito fininha. Por quê? Porque se você coloca uma cola, por exemplo, uma cola silicone muito grossa aqui, a camada da cola silicone, quando ela seca, ela é mais espessa que esse material, e aí ele afasta o mancal de comando, entendeu? Ele afasta a tampa do comando, e aí fica folga nos mancal, aí cai pressão de óleo, entendeu? Então, o único lugar que vai uma espécie de cola silicone nesse motor é aqui, ó, tá vendo? Nessa região aqui, ó, da tampa, tá? Aqui vocês estão vendo que aqui não tem parafuso, ó, o interessante é que no molde da peça é como se tivesse que ter um parafuso aqui também, mas não tem. Daí tem um rebaixo nessa borda da tampa aqui, ó, e aí vai esse material aqui, ó, daí parece uma cola silicone. Nessa área aqui só, ó, achei aqui, ó, o pedaço de cola que estava... Tinha caído fora quando abri a tampa, ó, estava aqui encaixado, ó, dá para ver que é a textura de uma cola silicone, né? E aqui não tem problema, né? Como é uma área que não vai entrar para dentro do cabeçote, eles colocam um cordãozinho de silicone maior, tanto que ele espirra e dá essa bordinha para fora, né? Para vedar essa parte. Então, o restante não é silicone, pessoal, é esse vedante aqui, anaeróbico, tá? Que tem que ter uma película de vedação bem... Aqui vocês conseguem notar a diferença aqui, ó, onde tem umas partes que não tem o adesivo, é só uma casquinha, tá? Uma vedação só para tirar a porosidade do metal e não vazar óleo, tá? Assim que é de fábrica. Que está no comando aqui dentro, ó, aqui já é uma pasta de montagem, tá? Para lubrificação, ó, que já dá para ver aqui no mancal do comando. E no comando, ó, isso aqui já é a pasta de montagem para lubrificar o comando para a primeira partida, né? Enquanto não tiver óleo lubrificante no motor, o comando gira com essa pasta aqui para, primeiro, o funcionamento não riscar o comando, né? Comando original Volkswagen, ó, é esse sistema aqui de cano oco com os componentes prensados em cima, né? No caso desse aqui que é um cabeçote original Volkswagen, tá aqui, ó, a nomenclatura com código final AG, AG dos motores 1.6, né? A identificação do comando original tá sempre aqui, ó, no eixo de comando entre os câmbios do segundo cilindro, ó. Quando quer identificar um motor desse, tá sempre por aqui. É aqui a frente, né, a polia de comando e aqui é os câmbios do segundo cilindro, ele tá gravado aqui. Às vezes tem bastante carbonização, né, verniz de óleo e em cobre. Se passar na escova, apaga isso aqui. Tem que limpar aqui a sujeira com pano aí, com algum produto de limpeza, para não apagar a inscrição aqui, quando você quer identificar que comando que é, né? Acontece bastante nesses carros aqui de trocar cabeçotes de um carro para o outro e às vezes vai o comando errado junto, né? Tchau, tchau. Música 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 Música